Hoje o Norte RS participou de uma produção junto com César Oliveira, que vai nos falar um pouquinho sobre o momento atual da carreira e depois eu tenho uma dúvida que eu presenciei nos bastidores. Prazer estar falando contigo e também com esse canal muito importante. E o momento que a gente está hoje saindo de uma pandemia, ainda não estamos praticamente fora dela, estamos convivendo com ela, mas uma retomada que nos faz refletir muito, principalmente o que aconteceu, que nós olhamos para os nossos quintais e vimos como nós temos riquezas. Nós abrimos as gavetas das nossas casas, o potencial do audiovisual, da comunicação, produzimos muito conteúdo, isso na música não é diferente. Nossa música transcende fronteiras e eu acho que nós temos que repensar muito em como divulgar todo esse nosso Rio Grande, a gente torna essa riqueza, a nossa diversidade cultural, que toda essa nossa pluralidade que nós temos cultural hoje, ela nos forja gaúcho, então nós temos que andar sempre em unidade e divulgar cada vez mais com toda a tecnologia que a gente tem. Evoluir sem perder a nossa essência. César Oliveira, nós presenciamos hoje, então, a gente trabalhou bastante com gado, com gado leiteiro, e eu vi você tocando vacas. O que foi aquela explosão de energia? Os terneiros, obrigado, de corte ali, e como tu estavas filmando com o drone, eu acho que também a gente voltar às nossas raízes. Quando a gente tem esse convívio, quando nós chegamos perto dos animais, do campo, isso é a nossa raiz, a nossa origem, nós temos um, não é um déjà vu, muito pelo contrário, a gente retoma tudo o que a gente aprendeu no campo, e eu sempre digo que tudo o que a gente sabe, que a gente aprendeu, eu tenho muito que agradecer ao que eu canto, que o nosso canto é um clarim, nós nunca cantamos personagens, sim, que nós convivemos, e eu agradeço muito ao meu estado inteiro, por tudo o que eu recebi dele, e hoje eu levo o meu canto por uma pátria cultural, que eu considero o Rio Grande, e quando nós nos reencontramos com o que nós cantamos, é muito importante. E aquele momento foi o momento que eu me reencontrei, estava lá com os terneiros lá, e a gente para tocar, já dei um yarrahá lá, e o gado já se espalhou, ficou bem fácil, eu também. Muito obrigado, César Oliveira. Eu que agradeço, muito obrigado. Esse foi César Oliveira, aqui Thompson Boniatti para o Norte RS.